Glória a Deus, pode sentar, só que não sou eu irmãos, hoje nós temos, eu não posso falar que é visita porque ele é da nossa igreja, ele está aqui conosco, queria chamar, convidar o pastor Rafael Bittencourt, por favor. Irmãos, eu nem me atrevi a cantar, porque o homem com todo respeito e carinho é gogó de ouro, eu fui marcado, eu tenho prazer e privilégio irmãos, porque como eu já fui abençoado pela vida do pastor Rafael Bittencourt, como em momentos difíceis, momentos de crise, momentos que minha fé não estava 100%, Deus usou a voz dele, Deus usou não só a voz dele, mas a unção que está sobre a vida dele e a graça que Deus deu sobre a vida dele para me marcar, para trazer fé e esperança para mim, hoje é um privilégio, pastor, estar aqui de verdade, é um prazer muito grande ter você aqui na nossa igreja, com o pastor Ricardo, você é família já, você já é parte da nossa família, é um privilégio muito grande, nós te recebemos, pastor, eu sei que hoje vai ser incrível, vai ser maravilhoso, eu sei como Deus te usou muitas vezes para me abençoar, Deus vai te usar essa noite para abençoar a igreja, amém irmãos? Receba o pastor Rafael, ele é da nossa igreja, irmão, se falar o currículo do homem aqui, vai demorar até o culto, ele tem uma hora para pregar, então eu não vou atrapalhar ele, amém? Queria que você recebesse com muito carinho o nosso pastor, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso essa noite, amém? Deixa eu abençoar o pastor. Boa noite, queridos, a paz de Cristo a todos, amém? Olha, depois dessa apresentação, a responsabilidade ficou mais alta agora, né? Obrigado, pastor, por toda a generosidade, todas as palavras de carinho, né? Fico muito grato, sou muito grato, sou muito grato ao pastor Ricardo, à pastora Aline, recebeu a mim, minha família, minha casa, com muito carinho, né? Está ali minha esposa, que tanto me encoraja, me incentiva, e eu quero, na mesma medida, encorajá-la, incentivá-la, porque também ela é uma voz de Deus nesse tempo. Meus filhos estão por aí, né? E eu, toda vez que a gente vai pegar os meninos na salinha, eu saio daqui falando assim, eu redobro a unção na vida das tias da salinha, meu pai. Porque eu tenho dois samurais e um Gideon. Eles são samurais e um Gideon. Bom, é... Mais uma vez, externalizo a vocês a minha gratidão, né? Por esse espaço, e estou aqui com muito respeito, com muito carinho, muito temor, porque eu sei da seriedade das mensagens que emanam desse púlpito, e da seriedade do pastor Ricardo e de todos os pastores, né? Eu acho que é até desnecessário ficar aclamando as atribuições do pastor e dos pastores, porque vocês estão aqui, na plena quarta-feira, essa hora, esse lugar cheio, fluição dessa casa, fluição desse altar. Então, eu sou mais um, assim como você, a desfrutar dessa unção que escorre desse altar, e quero dar continuidade àquilo que está sendo liberado por Deus. Eu acredito que há um sopro de Deus para essa casa. Três amém. Eu gostei, foi lindo agora. Eu creio que há um sopro de Deus para essa casa, para esse tempo, há um sopro de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Amém. Amém. Eu só tenho um problema aqui com a Mananciais, irmãos, que tem um problema nessa igreja. Só tem um problema. É proibido entrar gente feia. Eu tenho a moral você agora, hein? Ei, que maravilha. Bom, eu tenho uma missão de dar continuidade ao que foi ministrado, ao que está sendo ministrado aqui, sobre o Espírito Santo. Dar continuidade ao que está sendo falado. E o título da nossa mensagem é Sem Ele Não Dá Dá não, irmão. Nem tenta, porque não dá. Vai dar ruim para você. Não dá. Sem intimidade com o Espírito Santo, não dá. Sem uma vida íntima e profunda com a pessoa do Espírito Santo, acredite, não dá. Você pode ter uma ótima oratória. Mas não vai dar. Eu lembro que um dos primeiros discursos dos discípulos de Jesus foi diante do Sinédrio. Livro de Atos. E os caras decidiram, deram a oportunidade para os discípulos falarem. E eles falaram, falaram. Pedro falou, 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 falou. E diz assim lá no texto. E o discurso de Pedro foi demasiadamente longo. Pedro estava sendo chato. Falando, falando, falando. O papo de crente que teve um encontro com Jesus, ele não aguenta. Ele vai, fala, 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 fala. Perde até a noção do timing, né? Aí dá uma segurada aí, varão. Estava assim para Pedro. Dá uma segurada. E Pedro falando, falando. Quando Pedro terminou de falar, a palavra dos intelectuais foi assim. Certamente esses homens são agramatos. Agramatos, do grego, é sem gramática. Eles são ignorantes. Nós fumamos. A gente era. Pedro mandou varas na trave na gramática. Mas olha o final. Certamente estes homens andaram com Jesus de Nazaré. O que eles estão dizendo? Eles falam igual a Jesus. Tem o cheiro de Jesus. Tem o olhar de Jesus. Tem a autoridade de Jesus. Sabe o que Jesus carregava? Jesus lá na Galiléia. Lá em Nazaré, na sinagoga. Ele entra num sábado. Abre um rolo. O auxiliar da sinagoga traz para ele um rolo de Isaías. Ele abre e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Quando Pedro termina de falar, essa é a confirmação. Eles estão cheios do Espírito Santo. Você pode ter dinheiro. Mas sem a unção do Espírito Santo não dá. Você pode ter oratória. Mas sem a unção do Espírito Santo não dá. Que bom que tenha dinheiro e tenha oratória. Tenha gramática e tenha a unção do Espírito Santo junto. Para você ir mais longe. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ela é sempre potencializada. Isso é uma decisão. Você precisa tomar essa decisão hoje. Hoje. Jesus vinha pregando. E os primeiros discípulos de Jesus foram conquistados assim. Jesus vinha pregando. E ele chegou numa praia. E estava ali Pedro e os camaradas. Frustrados que não conseguiram pescar a noite toda. Lembra do texto? Lembra da passagem? Ok. Aí Jesus vem pregando. E vem uma multidão com ele. Porque a multidão sempre vai seguir aquele que é relevante. Sempre. Se você tem uma palavra relevante. Revelada do céu. Fique tranquilo. As pessoas vão seguir a palavra. Não vão seguir você. Vão seguir a palavra. E Jesus veio pregando. E a multidão vinha seguindo Jesus. Eu imagino que Jesus ali já foi operando milagres. Foi coisa poderosa. Jesus sempre falou coisas extraordinárias. Vocês estão comigo? Estão comigo? Jesus sempre falou coisas extraordinárias. Tanto que quando ele tinha 12 anos. Levaram ele para Jerusalém. E esqueceram Jesus lá no templo. Na escadaria do templo. Era um costume da época. Era uma sociedade que quase todo mundo era analfabeto. Poucos sabiam ler e escrever. E quem sabia ler e escrever. Era porque estudava a lei. Os profetas. Nas escolas. Etc. Mas os sábios da época sentavam na escadaria. E ficavam ensinando a palavra de Deus. A lei. Os salmos. Os profetas. Essa era a oferta deles durante as festas. E era um costume as pessoas virem de todos os lugares. E sentarem na escadaria. Para ouvir os sábios. Eis. José e Maria. Esquecem do menino. Lembra disso? Esquecem do menino e voltam. Três dias de caminho. E vão ir. Cadê Jesus? Cadê Yeshua? Vamos voltar lá. Quando chegaram. Jesus está sentado na escadaria do templo. E ao invés de estar aprendendo. Ele está ensinando. E os caras dizem assim para José e Maria. Que menino é esse? Que fala de coisas tão extraordinárias. Então Jesus sempre falou coisas extraordinárias. E aí Jesus está vindo pregando. E está lá o barquinho na areia da praia. Eles estão limpando a rede. Limpando o barco. Frustrados. E Jesus vem seguido por uma multidão. E Jesus fala assim para eles. Ei. Pescaram nada não? Não. Foi ruim. Pode agora ir para onde as águas são mais profundas. Jogue a rede. E vocês vão pegar peixe. Senhor, olha só. De pescaria a gente entende. Palavras de Pedro. A gente trabalhou a noite inteira aí. Foi frustrante. Não deu certo. Não vai dar. Eu sou pescador. Sei o que o senhor está falando. Pela sua roupa aí. Pela multidão te seguindo. O senhor é mestre. Mas de pescaria eu entendo. Jesus fala. Vai para onde as águas são mais profundas. Então Pedro diz assim. Pela tua palavra. Agora nós iremos e jogaremos a rede. E aí eles decidiram ir para onde as águas são mais profundas. Só que o detalhe. Jesus foi junto no barco. E eles jogaram a rede onde as águas eram mais profundas. E foi uma pescaria tão grande. Que teve que chamar o barquinho do lado. Porque senão o barco deles ia afundar de tanto peixe que veio. Vocês estão comigo? Estão no fio? Lembra da história? Só que olha o que é interessante. Olha a chave aqui. De uma vida de intimidade profunda com o Espírito de Deus. É uma decisão. Pedro poderia ter ficado na margem. Ter suportado aquele dia de frustração. E tentar o outro dia. Tentar mais uma vez a pescaria. Mais uma tentativa. Mas Pedro aceitou o desafio de ir para onde as águas são mais profundas. Ir para onde as águas são mais profundas. Você tem que assumir o risco de viver pela fé. Guarda isso. A fé não tem corrimão. Você assume o desafio. Você ouviu a palavra e segue. Ninguém vai entender. As pessoas a tua volta não vão entender. Você ouviu a palavra e está seguindo. É isso que importa. Tu só tem a palavra e vai com ela até o final. Mas veja o que é interessante. Como é uma decisão aqui importante. Que a gente precisa começar por esse ponto aqui na mensagem. Pedro aceitou o desafio. Seus assistentes, seus sócios aceitaram o desafio. Foram para onde as águas são mais profundas. A multidão ficou ali na areia. Na margem. Fixa, firme. Não corre risco. Mas a multidão ouviu palavras poderosas. A multidão que estava em solo firme. Também viu Jesus fazer coisas maravilhosas. E quem se desafiou. Também viu Jesus operar o milagre da pesca maravilhosa. E viu coisas extraordinárias da parte de Jesus. Qual é a diferença então, Rafael? A diferença é em que nível de vida eu quero viver com Deus. Se é na margem ou se é se desafiando em alto mar. É você que decide. Porque a porta da graça está aberta. Ele está dizendo assim, ó. Vem. Se você ousar bater, eu abro. Se você ousar ter uma vida íntima e profunda com o Espírito Santo. Ninguém te segura. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Então hoje, nós vamos dar continuidade falando do Consolador, do Intercessor, do Advogado. Do Espírito da Verdade. Da Terceira Pessoa da Trindade. Do Ruah HaKodesh. Do Ruah Elohim. Ele é o Ajudador. Ele é o Conselheiro. Ele é o Fogo. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Guia. Ele é o Vento. Ele é o selo da promessa. É dele que nós vamos falar aqui. Se você puder, leia comigo Romanos capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8, 26. Abre aí, por favor. Acho que o pessoal vai colocar aqui. Ele diz assim. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos orar, como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo pode ser extinto em seu propósito. Isso está em 1 Tessalonicense 5, 19. O Espírito Santo pode ser resistido. Como no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Ele diz. Não resistais ao Espírito de Deus, como os vossos pais fizeram. O Espírito Santo, ele se moveu no começo da Bíblia. Você vê o Espírito Santo se movendo. E vocês veem na Bíblia com uma certa frequência. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade. O Espírito da Consolação, o Espírito da Revelação. Você vê em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E diz assim. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Esse é o começo da Bíblia. No primeiro capítulo. No segundo versículo. Mas no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ele também está lá. Ou seja, acompanhando toda a trajetória da redenção. Acompanhando toda a trajetória do crente. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. Vem. O Espírito Santo é o símbolo do recomeço. Gênesis, capítulo 8, versículo 11. Diz o momento em que Noé, depois do dilúvio, as águas baixando. Ele solta primeiro um corvo. Para saber se as águas baixaram o suficiente para deixar a arca. Ele com a sua família. E no segundo momento. Ele solta uma pomba. E por última vez. A pomba regride. Com um raminho de oliveira no seu bico. Simbolizando que pode descer. Pode recomeçar. O Espírito Santo é o símbolo do recomeço. Por isso que toda pessoa que reconhece. Em um batismo de consciência. Como diz Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo aquele que recebe o dom da salvação. É porque o Espírito Santo trabalhou a partir da palavra que você ouviu. Gerou uma verdade em você. Que você rompe com o pecado. Você rompe com quem você era. Aí o Espírito da verdade habita em você. E você vive o novo começo todo dia. Ele foi o símbolo do novo começo na nova aliança. Nova aliança. Ela começa com o Espírito Santo. Novo testamento todo. Ele começa com o Espírito Santo. Exemplo básico. No batismo de Jesus. Se você ler aí Lucas capítulo 3 versículo 22. Vocês vão ver que no batismo de Jesus. O Espírito Santo está presente. Assim como foi um símbolo do recomeço. Deixada de Noé da arca. Saída de Noé da arca. No símbolo. Né. E muitas vezes. Muitas vezes. Vocês vão ver. Essa simbologia. Com o Espírito Santo. Ou com o pai. Ou com o filho. Com outros elementos. Ou com animais. Né. A águia. Etc. O fogo. O rio de água viva. E por aí vai. O Espírito Santo não é diferente. A pomba no momento ali em Noé. Representava o Espírito de Deus. Se movendo. Nesse novo ciclo. Nessa nova época. Portanto. Jesus decide se batizar. Você conhece bem a história. Jesus decidiu se batizar. E foi um momento tão único da história. Que. João Batista. Ele viu Jesus se aproximando. E João pregando o arrependimento. Portanto. Todo aquele que se batiza. Não se batiza para ganhar um crachazinho de uma igreja. Para dizer que agora eu sou crente. Eu sou cool. Né. Eu sou legal. Não. Ele se batiza porque está dizendo. Eu não era nada. Eu estava quebrado. Eu estava um lamaçal do pecado. Eu estou arrependido agora. O batismo é de arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. E aí. Jesus se aproxima de João. E João toma um sujo e fala assim. Eu não posso te batizar. Eu tenho que ser batizado por você. E Jesus diz. Olha. Me batiza. Para que se cumpra toda a justiça. Como assim toda a justiça? Só precisa ser justificado quem errou. Quem pecou. Quem caiu. Jesus nunca pecou. Nunca caiu. Jesus estava falando que se cumpra toda a justiça. É para redimir. Eu e você. De todo o pecado. De toda a injustiça. E Jesus decide descer. Porque todo aquele que decide descer. Vê a glória de Deus se levantando diante dele. Amém? Está comigo aí? Não. E Jesus decidiu descer. Dando-nos um exemplo. Toda vez que você decidir descer. Você está se humilhando debaixo das potentes mãos do Criador. E aí Jesus desce. Quando ele se batiza. João levanta ele. O que acontece? O céu se abre. É como se o pai rasgasse o céu. E vem uma voz. Diz assim. Esse é meu filho amado. Nele eu tenho muita alegria. Aí o que acontece? Olha o Espírito Santo agora começando um novo ciclo. Uma nova época. Uma nova estação. Então vem. O Espírito como uma pomba. A exemplo de uma pomba. E repousa sobre Jesus. Olha que lindo. Só que antes disso teve um outro evento. A Bíblia diz que Maria. Teve uma visita de um anjo. Chamado Gabriel. O mensageiro. O Gabriel chega até ela e diz. Maria. Tu és muia graciada. Tu és bendita Maria. Entre todas as mulheres. Pois você conceberá. Você terá um filho. Você ficará grávida. Do Espírito Santo. Maria depois daquele momento. Sai dali. E vai na casa de sua prima Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel. Isabel está grávida. Cerca de cinco meses. De João Batista. E quando Maria chega. Já com a semente do novo começo. Dentro dela. Do Espírito Santo. Quando se depara com Isabel. A Bíblia diz que as crianças saltam no ventre. Então Isabel fica cheia. Do Espírito Santo. O Espírito Santo ali. Representando uma pomba. É sutileza. É simplicidade. É graça. Sabe por que o Espírito Santo. Repousou sobre Jesus. No início. Ali no batismo. É porque o Espírito Santo. Confirma. A sua identidade. Diante de Deus. A grande guerra. No mundo espiritual. É para você esquecer. Quem você é em Deus. Fique tranquilo. Eu não vou levar essa mensagem. Para uma alta ajuda. Em nome de Jesus. Não vou. Mas você precisa ter clareza. De quem você é em Deus. Eu tenho algo para você guardar no teu coração. Libera para a tua vida. Agora você é filho. Galatas diz que é todo aquele que reconhece a Jesus. Como filho único. Único de Deus. Se torna filho de Deus. Por adoção. João capítulo 1. Versículo 11. Versículo 11. Diz assim. Jesus falando. Yeshua falando. Eu vim para os meus. Judeus. Os meus não me receberam. Versículo 12. Mas todos aqueles que crerem em meu nome. Eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto. Quando o Espírito Santo vem para a tua vida. Você assume uma identidade espiritual. Que identidade é essa? Eu tenho um Abba. Eu tenho um Abba. A palavra Abba é pai. Se colocar um acento no final. Então fica Abba. Em hebraico. Que é como se uma criança estivesse balbuciando. Falando. O papai. Essa palavra aparece oito vezes. Ou alguns dizem quatorze vezes. Em todo o antigo testamento. No novo testamento. Aparece mais de duzentas vezes. E sabe quem mais falou sobre o Abba? Jesus. Jesus falou sobre o Abba. Quando ele multiplicou os pães. Ele levantou aqueles cestos. Lembra? Cinco pães e dois peixes. Ele levantou. E qual foi a oração dele? Olha lá. Pai. Eu te dou graças. Quando ele ressuscitou a Lázaro. Pai. Eu te dou graças. Quando ele nos ensinou a oração universal. Pai nosso. Jesus tinha essa convicção. E quando o céu se abre no batismo. E vem o Espírito Santo. Em forma de pomba. E repousa sobre ele. É a confirmação de quem ele era. Em Deus. E do seu propósito. Na terra. Sabe por que? Na sequência você vai entender isso. Mateus capítulo 4. Diz que logo depois do batismo de Jesus. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Para ser tentado. Pelo enganador. Pelo diabo. Jesus agora está cheio. Jesus tem convicção da sua identidade. Ele tem convicção. Tanto que o céu se abriu. E uma voz disse. Este é meu filho. Mateus capítulo 4. Diz então que o Espírito após o batismo. Conduz Jesus até o deserto. Para ele ser treinado. Ele vai ser treinado. E diz então que depois de 40 dias. Ele teve jejum. De 40 dias de jejum. Ele teve fome. Ele teve necessidade. Não fragilidade. Não confundo as coisas. Você pode ter necessidades. Mas quando você está cheio do Espírito Santo. Não há brechas. Porque a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor. Procurando a quem possa tragar. Ele procura uma brecha. Quando você está cheio do Espírito Santo. Você pode ter necessidades. Você é ser humano. Você vai ter muitas necessidades. Mas não haverão fragilidades. E a Bíblia diz então que Jesus está sendo tentado. Olha que interessante. Mateus capítulo 4 diz. Que a tentação de Jesus se divide em duas etapas. As duas primeiras tentações. Tem a ver com a identidade de Jesus. Se você olhar bem o texto de Mateus capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Leia comigo agora por favor. Para você entender isso. Você entender o papel do Espírito Santo. Moldando você. Forjando você. Mateus capítulo 4 diz assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dois. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Teve fome. Necessidade. Não fragilidade. O diabo não entende isso irmãos. Ele entendeu que era uma fragilidade. Engano dele. Então. O tentador aproximando-se. E disse-lhe. Se és filho de Deus. Aqui. Você consegue entender? Se és filho de Deus. Essa tentação se divide em duas etapas. Uma tentação na sua identidade. Querendo fazer em você esquecer quem você é. Nós estamos fazendo um trabalho no centro de recuperação de dependentes químicos. Estamos também gravando cenas para um documentário que eu estou fazendo. E a coisa mais gritante que eu vi. E foram duas coisas. Nesse centro de recuperação. As histórias são violentíssimas. Difíceis. O cara mais brabo. Durão assim. Que fala. Eu não choro. Eu não choro. Ele vai se derramar. Eu percebi dois padrões. O primeiro padrão. De todos os homens que eu entrevistei. Inclusive sábado agora eu estou lá de novo pregando para eles. O primeiro padrão deles que eu vi lá naquele centro de recuperação. Vários homens. Dezenas de homens. Eu queria falar com o meu filho. Eu queria falar com a minha filha. Eu estou dez anos tentando, tentando. Mas eu só queria falar com o meu filho. Eu só queria dar um oi para o meu filho. Eu só queria dar um oi para a minha filha. A família é destruída junto com o dependente. E tudo que ele quer é falar com a filha. É falar com o filho que não fala há anos. Qual o segundo padrão que se encaixa na nossa mensagem? Eu percebi entrevistando todos. Ali uns cerca de seis, sete pessoas. Um padrão. Todos eles tiveram um problema com o pai. Meu pai me dava tudo, pastor. Mas o meu pai era ausente. Eu perguntava para ele. Como que você identifica que você entrou nisso? Pastor. Não sei. Com doze, treze anos de idade. Meu pai me levou numa casa de prostituição. E lá mesmo eu já comecei a fumar um cigarro de maconha. E dali eu fui para a cocaína. Depois eu fui para o crack. Fumei uma vez e acabou a minha vida. Nunca mais eu consegui sair. Outro fala. Pastor, lá em casa eu só via meu pai brigando com a minha mãe. E dali com os meus amigos me apresentaram a maconha. Entrei na maconha. Depois a cocaína acabou. Ou seja, há um padrão aqui. A figura do pai é um reflexo direto da pessoa de Deus. E é óbvio que a posição de autoridade do pai tem um papel importantíssimo. Assim como a da mãe dentro de casa. São papéis importantes. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui. Que a tentação que o diabo ofereceu. É para Jesus esquecer quem ele era. E por isso que o diabo começa perguntando. Se tu és filho de Deus. Escuta uma coisa. Pessoas estão se perdendo porque esqueceram quem elas são em Deus. A outra. Se você olhar no versículo 6. Diz assim. Ele disse. Se tu és o filho de Deus. Atira-te daqui abaixo. De novo. Testando para ver quem Jesus era. Mas o Espírito já tinha confirmado para ele. Ele já estava cheio. A voz do pai já tinha confirmado para ele. Meu irmão. Se a voz do pai já te confirmou. Se o Espírito Santo já confirmou para você. Não duvide mais. Você é filho comprado a preço de sangue. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. E ele está preparando você para o grande encontro. Quando ele voltar ao som da última trombeta. Você está comigo aí? Dá um glória a Deus. Um aleluia. Oh, aleluia. A segunda parte da tentação do Jesus. Ela é tentada em sua carne. Ele é testada em sua carne. No seu orgulho. Na sua vaidade. E ele não cai. Guarda isso agora aí. O Espírito Santo te prepara para a volta de Jesus. Amém? O Espírito Santo prepara você. Para a volta do Mestre. Mateus capítulo 24. Jesus. Está falando sobre as últimas coisas. Os últimos eventos. Ele está saindo do templo. Num sábado. Os discípulos. Capítulo 24 de Mateus. Os discípulos estão encantados com a sultosidade do templo. E era uma beleza mesmo. Do mundo antigo. Aquela coisa maravilhosa. E os discípulos. Olham para Jesus. E dizem assim. Olha, não se assustem. Porque aí não vai sobrar pedra sob pedra. Aí o discípulo fala assim. Senhor. Quando que vão acontecer essas coisas? Por favor. A gente quer logo um dia. Eu falo uma data. É o que eu mais trato lá no canal. Todo mundo quer saber. Aí quando Jesus volta. Quando aparece o anticristo. Quando começa a marcar a besta. E aí não há diferença. Os discípulos perguntam assim para Jesus. Jesus. Quando que vai acontecer essas coisas? Aí Jesus começa a falar dos eventos do fim. Jesus começa a falar de acontecimentos no céu. Jesus começa a falar de acontecimentos na natureza. Jesus começa a falar de acontecimentos no sistema humano. Jesus faz uma referência a profecia de Daniel. E logo na sequência. Falando sobre o tempo do fim. Falando sobre a sua volta. Jesus entra em Mateus 25. E para exemplificar como você tem que estar. No tempo do fim. Que é esse tempo que nós estamos vivendo. Ele cita duas parábolas. Em Mateus 25. Mateus 25. Jesus conta duas parábolas. A primeira. A parábola das dez virgens. Para falar como eles deveriam estar atentos ao tempo do fim. Para eles estarem preparados. Para a volta do mestre. Eles deveriam ser trabalhados. Como um artista trabalha a sua arte. Modela a sua peça. Refina o seu ouro. Lapida o seu diamante. Esse trabalho é do Espírito Santo. E é por isso que ele cita duas palavras que tem a ver com o Espírito Santo diretamente. Portanto, sem o Espírito Santo não dá. Tu não vai estar preparado para a volta de Jesus. Por isso que a gente está vendo uma igreja que está se especializando em sensações. Sensações. É culto de cachorro. É culto de tudo. Se a igreja não tiver um barato. Se a igreja não tiver um barato, uma coisa muito diferente, uma experiência muito diferente. Essa igreja não serve. E as pessoas estão medindo o seu nível de intimidade com Deus por uma experiência sensitiva. Deixa eu te falar uma coisa. No momento mais difícil, essa experiência sensitiva vai falhar. E você vai se sentir sozinho e vai entregar as pontas. Porque muitas vezes na caminhada cristã tu não vai sentir um arrepio. Tu não vai ver uma mosca. Ainda mais um anjo. Mas ainda assim, ele vai estar contigo todos os dias da tua vida. O maior sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo não é o... Não é isso não, meu irmão. Isso é até legal. Quem faz aí rodopia, faz o telefone sem fim, prometeu. É contigo mesmo. Mas o maior sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, sabe o que é? O caráter foi radicalmente transformado. Ele teve um encontro com uma escânia. Ele é um fusquinha. Uma escânia passou em cima dele e arrebentou aquele homem mentiroso, ladrão. Adúltero, que ele era. A igreja de hoje quer a sensação, quer o arrepio. Quer umas técnicas de reforço positivo, de coach. Mas é uma geração de cristal que não aguenta uma, uma notícia só. Querem o mover. Eu lembro de uma história. A Bíblia diz o seguinte. Eliseu e Elias. O discípulo e o mestre. Elias é um cara de extremos. Deus fala para ele confrontar os profetas de Baal. Ele é tão ao extremo que ele sobe no Carmelo. Desafia os profetas de Baal. Os profetas de Acera. Bota ali 850 caboclo gritando a um prumbuneco. Que é Baal. E Elias dá a zomba dos caras. Fala assim, vamos fazer um negócio aqui. Bota aí um animal. Clama a vocês. Faz dança da chuva, do fogo. Se corta, porque eles se cortavam. Se tatuavam, se cortavam. Derramando sangue. Faz aí. O Deus que responder com fogo. Esse é Deus verdadeiro. Elias já conhecia o Deus do fogo. Aí os caras estão lá. Não acontece nada. Ele fala, peraí, peraí, vou resolver esse negócio. E a oração de Elias é. Prova para eles. Que há Deus em Israel. E eu sou o seu profeta. Lambe as pedras, a água, o animal. Lambe tudo. O fogo acaba com tudo. Deus mandou lhe desafiar. Deus não mandou lhe matar. Elias é o cara dos extremos. Ele pega a faca e olha. Passa o serol. A Bíblia diz 450 profetas de Baal. Mas tinha ali os profetas de Assera. Mas 400, mais ou menos. Ou seja. No mínimo ali o cara matou umas 700, 800 pessoas. Depois disso. A Bíblia diz que Jezabel. Que é personificação de um demônio. Que seduz e engana os servos de Deus. No tempo do engano. Que é o tempo do fim que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Jezabel manda o recado. Eu vou matar ele. Eu quero a cabeça dele. Elias que é o homem dos extremos. Entra em depressão. Vai para o deserto. Está lá. O anjo aparece para ele. Dá o pão. É o cara dos extremos. Até que Deus aparece para ele lá na caverna. Você sabe disso, né? Ok. O que eu quero te exemplificar? Elias tinha Eliseu. Seu servo. Em determinado momento Deus diz que vai retirar Elias da terra. E fala para Eliseu. Eliseu é o seguinte. O que você quer? Eu quero a porção dobrada da unção que está sobre você. Essa autoridade que tu carrega. Eu quero. E Eliseu falou. É o seguinte. Quando tu vires o Senhor vindo me buscar. Quando vem aquele negócio daquele redomuim. O fogo. Os carros. Tu pode clamar. Que eu jogo a minha capa. E o fogo pega aí contigo também. Aí Eliseu fica. Imagina Eliseu nem dormindo. Eliseu nem pegou. Nem olhou o WhatsApp. Eliseu ficou ali com. Quando ele viu aquele barulho. Aquele redomuim. Aquele fogo. Aquele vento. Ele falou. Elias subindo ali. Carro de Israel. Seus cavaleiros. Senhor joga a capa. Elias vai pegar a capa e. Joga. O que Eliseu fez? Eliseu pegou a capa de Elias. E fez o que? E fez o que? Vestiu não irmão. A Bíblia diz que. Eliseu. Primeiro. Rasgou a sua capa. E depois colocou a capa de Elias. Sabe o que nós estamos vendo hoje? Pessoas que. Quando sobem no púlpito. Colocam a capa. Saem do púlpito. Tira a capa. Entra na igreja. Coloca a capa. Sai da igreja. Tira a capa. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Quer saber se o cara está cheio do Espírito Santo? Conversa com ele no dia a dia. Fora da igreja. Sem o Evangelho queijo. Veja se ele reflete a glória de Cristo. Em tudo que ele faz. Eu sei que você é ser humano. Eu sei que você falha. Não é isso que eu estou falando. Eu lembro, irmãos. Que eu estava. E essa experiência foi dolorosa para mim. Porque foi uma confrontação do Senhor. Eu lembro que eu estava em um hotel. Lá no Ceará. Eu já estava viajando, acho que duas semanas. Não era casado ainda com a Mari. Estava naquela época lá do Tóquio no altar. Né? Música Deus do Impossível. Estourada. E Grammy Latino. Aquela doideira toda. E eu lembro que eu estava olhando a Bíblia para pregar. Eu cantava no automático. Pregava no automático. Até que um dia quando eu cheguei no hotel tomando banho. Fui. Acabei de tomar banho. Colocando a minha roupa para poder ir pregar e cantar. Deve ter ali umas 20, 30 mil pessoas naquele evento. O Espírito Santo disse assim para mim. Está colocando a tua capa? A minha glória vai passar de você. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu me joguei naquele chão. Mas eu chorava e babava. Chorava. Meleca. Sendo tudo. Eu sabia exatamente o que ele estava falando. Eu estava vivendo do reflexo de uma experiência que eu tive com ele um dia. Eu não estava mais vivendo com a pessoa do Espírito Santo. Eu já tinha aprendido a mover a glória de Deus. Eu já tinha aprendido a fazer as pessoas se arrepiarem. Hoje em dia eu não estou nem se ninguém se arrepiar. Contanto que a mensagem de Cristo seja pregada. Ele seja glorificado. Responsabilidade não é minha mais. Sabe por que, irmãos? Vou encerrar já. Um dia... Eu estava voltando do treinamento lá do Fluminense. Voltando do treinamento, achando que ia ser jogador de futebol. Ah, queria jogar no Flamengo, não me deram chance. Eu fui pro Fluminense. Nem tudo é perfeito, né, irmãos? Ok. Tricolor também te amo, hein, Jesus? Aí, eu voltando do treinamento. Comecei a passar muito mal. Meus pais correram para o hospital ali no Fátima, lá em Nova Iguaçu. Todo mundo conhece Nova Iguaçu. Foi lá e voltou. Está vivo. Já tem testemunho para contar. Aleluia. Aí, meus pais me levaram lá para o hospital Fátima em Nova Iguaçu. Quando chegou lá, os médicos falaram. Olha, Rafael, está com dengue hemorrágica. Que bom que vocês chegaram agora. E eu fiquei horas ali. Eles me examinando. Me deram remédio. As plaquetas se normalizaram. Não sei o quê. Estourou bolhas de sangue por causa da febre muito alta. Bolhas de sangue nas mãos e nos pés. Não sei nada demais. O remedinho vai abaixar, vai normalizar. E aí, me liberaram. Voltei para casa lá para os meus pais. Morava com os meus pais. Morava em Belforrocho. Município do lado. Você conhece Belforrocho? Aí. Já foi em Belforrocho? E está vivo. Tem outro testemunho para contar aí, ó. E aí, eu voltei lá para a casa dos meus pais. Família grande. Eu fiquei no quarto dos meus pais, lá deitado na cama. Deitado lá. Achava que estava tudo bem. Meu pai saiu para comprar um remédio, uma receita médica. Minha mãe ficou ali comigo, os meus irmãos. O que eu conto para você daqui para frente é o que os meus pais me dizem, porque eu não tenho nenhum registro de memória. Não lembro mais de nada. Eu só lembro de eu deitando na cama dos meus pais. Eu deitei ali. E minha mãe diz que 20 ou 30 minutos depois, quando ela abre a porta do quarto, eu estava com os olhos arregalados, abrindo a boca, tentando falar, repleto de vômito e não tinha mais voz. Minha mãe dizia que eu tentava me mover e já estava com uma rigidez estrutural, que eu não movia mais o pescoço, não movia as pernas, não movia os braços. Minha mãe começa a gritar, meu pai, meu pai vem, uau um doido. Quando meu pai me vê naquela cena, ele me pega no colo. Quando ele me pega no colo para me levar de volta para o hospital, meu pai percebe que ele precisa me reanimar, que eu tinha apagado ali. Meu pai vai o caminho inteiro fazendo massagem cardíaca para me reanimar até chegar no hospital. E eu chego no hospital, volto para o hospital Fátima em Nova Iguaçu, município do lado. Quando chega lá, junta a médica que me atendeu, eu estava de plantão. Eles perceberam que foi um erro de diagnóstico, foi um diagnóstico precoce. Eu não estava com dengue hemorrágica, eu estava na fase terminal de uma meningite, não andava, não falava, não enxergava mais. Eu já cheguei, eles já foram me dando, como é que chama aquele negócio lá no coração? Desfibrilador, pronto, vamos tentar reanimar esse menino, me coloca no respirador e sou eu ali. O garoto de 15 para 16 anos, pensando que ia ser jogador de futebol, saia de Belfort Rocha, comprou uma casa para a mãe, mudar de vida. Está agora entubado, não anda, não fala, não enxerga. O meu pai era da Umbanda, que Umbanda será mais tanta banda que meu pai tomava da vida, eu não quero ser ofensivo com ninguém, estou falando da minha realidade. Minha mãe acendia a vela para todo mundo, mas a nossa vida era uma desgraça, uma miséria. Minha infância era ver meu pai manifestando entidades dentro de casa. Um homem inteligente, trabalhador, mas gastava tudo na rua, no vício. Meu pai dizia que nunca entraria numa igreja de crentes, que esse negócio de crente não dá certo. Minha mãe queria seguir a religião da família dela, muitas pessoas são assim, quer seguir a experiência do outro, mas você teve uma experiência com Deus? De fato, não, eu estou seguindo a experiência do outro. Eu fico ali, um dia, no Hospital Fátima em Nova Iguaçu, os médicos chamam meus pais e falam assim, olha só, o quadro do Rafael é muito sério. Ele está num quadro tão profundo de inflamação das meninges, que nós avaliamos sequer fazer uma cirurgia nele. Porque está muito sério o quadro dele. Ele não anda, não fala, não enxerga. Se esse menino sobreviveu, vai ser um milagre. Nós não temos estrutura para poder acolher o Rafael aqui, isso foi em 97. O maior surto de meningite da história do Brasil estava na estatística. Eles chamaram os meus pais e falaram assim, olha só, vocês precisam transferir o Rafael, eu preciso arrumar uma vaga para o Rafael. E eu fui transferido dali, fui para o Clementino Fraga Filho, lá na UFRJ, lá no fundão. Fiquei duas semanas lá no fundão, respirando com o auxílio de máquinas. Os pés e as mãos enfaixados, porque as bolhas estavam apodrecendo. Estado de putrefação, minhas mãos e meus pés. Duas semanas. Até que. Os meus pais vão me visitar no dia 21 de fevereiro de 97. Eles vão fazer uma visita. Quando eles chegam, os médicos chamam os meus pais e falam assim, olha só. Nós precisamos dizer a vocês que esse é um hospital público, esse é um surto de meningite. A gente nunca viu algo igual. O Rafael já está aqui há duas semanas. O Rafael não reagiu a nenhum medicamento. O Rafael está com as mãos e os pés apodrecendo. Infelizmente, nós vamos precisar desligar os aparelhos. O Rafael, se ele sobreviver por um milagre, ele não vai andar, ele não vai falar. Ou ele não vai enxergar. Se ele andar, ele não fala. Se ele falar, ele não enxerga. Porque o quadro dele é muito sério. E os médicos estavam sendo sinceros com os nossos pais. Com os meus pais. Meu pai saiu dali. Minha mãe também. Eles correram para Belfort Rocha, onde nós morávamos. Eles entraram na primeira igrejinha evangélica que eles viram no bairro. Assembleia de Deus, ministério, renascendo em Cristo. Aquela do coquezinho, meio relampeia, sapateia e cospe fogo. Essa daí mesmo. Essa que meu pai odiava. Odiava. Que só tinha um pandeirinho enchendo a paciência. Essa daí, do pandeirinho. Meu pai entrou e se jogou na frente do púlpito. Pastor Ronaldo, negão de quadromé de altura. Meu pai também é um negão bem fortão. Chegou assim na frente do púlpito. Meu pai chorando igual criança. Falou que nunca entraria numa igreja. Corre para a frente do púlpito, dobra o joelho e fala. Pastor, por favor, ora pelo nosso menino. A gente veio do hospital, o médico falou que ele está morto. Sabe o que o pastor falou? Para Deus, não há nada impossível. Igreja, dobra o joelho. Igreja, dobra o joelho. O pastor falou assim, quem conhece o Espírito Santo, dobra o joelho. A igreja estava super lotada. 50 pessoas. Todo mundo dobra o joelho junto com meu pai e com a minha mãe. Meu pai que disse que nunca entraria numa igreja que batia tambor lá para os santos. Minha mãe que acendia vela para todo mundo chorando, chorando. E o pastor disse assim, segundo a minha mãe me relata. Filho, o pastor orou naquela noite, sabe como? Deus, pela minha vida, entra naquele hospital agora. Levanta esse menino, faz ele rodar esse país anunciando que ainda existe um Deus que faz milagres. Ele 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 ainda faz milagres. Ele faz milagres. Agora deixa eu te contar o que aconteceu comigo nesse momento. Não vou teatralizar, eu não sei se foi no mesmo segundo, no mesmo minuto ou na mesma hora. Só sei que nesse mesmo dia, eu abri os olhos. Não enxergava nada. Não sabia se era dia, se era manhã, se era tarde, se era noite. Eu não sabia nada. Eu não ouvia. Não tinha voz. Eu só abri os olhos e recuperei a consciência. Sabe o que eu lembrei? Das vezes que eu ia à igreja, os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai para o inferno. E eu sabia que eu ia morrer. Eu não sabia quanto tempo eu estava ali, mas eu sabia que eu ia morrer. Sabe o coração que eu fiz? Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e salvador da minha vida. Se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou no mundo todo falar o que o Senhor fez na minha vida. Cinco minutos depois, irmão, vem um médico, enfermeira, sei lá quem era. Quando eles abrem a porta, eu estou sentado na cama, eu tinha tirado o respirador, eu levantava a minha mão e eu gritava. Não gritava mesmo, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Aí vem um médico, vem outro, vem outro, hospital universitário, todo mundo me perguntando. O que foi que aconteceu, menina? Eu disse, eu não sei. Eu aceitei Jesus, ele entrou aqui e me curou. Aí foi uma doideira na cabeça deles. Porque o caboclo estava morto. Praticamente morto. E agora está falando, dizendo o Senhor é Deus. Achava que a meningite estava me deixando doido. Deita, 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 você pode piorar. Eu falei, não, 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 eu quero ir para casa. Jesus entrou aqui e me curou, chama o meu pai, chama a minha mãe, chama o meu pai, chama a minha mãe. Aí ligaram para o meu pai e minha mãe, para resumir a história. Ligaram para o meu pai e minha mãe, vem meu pai e minha mãe correndo. Quando meu pai chega, vem aquele monte de médico universitário, meu pai sai empurrando todo mundo, me vê sentado na cama. Meu pai cai de joelho na minha frente, chorando, e diz assim, filho, o que aconteceu? Eu disse, pai, eu aceitei Jesus, ele entrou aqui e me curou. Meu pai levanta a mão, calejada de pedreira, e diz assim, então eu aceito a Jesus agora também, meu filho. A minha mãe dá a volta no outro lado da cama, dobra o joelhinho dela e fala assim, quando você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. Dia 18 de março de 1997, eu desci as águas junto com a minha mãe. Ele faz milagres, tem alguém aqui que ainda acredita nisso? Ele faz milagres, a última palavra dele. Ele faz milagres, ele faz... Foi assim que veio o sopro do Espírito na minha vida. E por isso que lá naquele hotel no Ceará, ele me dizia, a minha glória vai passar de você. A Bíblia diz que o Senhor exorta e corrige aquele que ama. Quando o Senhor está dando, desculpe, dando uma tapa na tua orelha, aceita, irmão. Que é sinal de que Ele te ama. A pior coisa para um filho é saber que o pai não se importa com ele. O pai te ama e se importa tanto contigo. Que Ele deu o seu Espírito para ir te moldando agora. Martelando, irmão, mas dói, irmão, quando Ele martela. Mas se Ele não te martelar, você não está pronto para quando Ele voltar, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Faz a conta aí, me converti em 97, faz a conta. E lá para cá, nunca me afastei da presença de Deus. E que Ele me sustente. A Bíblia diz que Ele está de pé, cuide-se para que não caia. E vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Olhando para a igreja do Brasil hoje. Olhando para o modelo de cristianismo que tem no mundo, nós estamos prontos para a volta de Cristo, irmão. Ser um Espírito Santo não dá. Jesus falando sobre a tribulação, diz assim, olha, vai ser um tempo tão terrível que nunca existiu igual na história da humanidade. Mas por amor aos santos, aqueles dias serão abreviados. Se o Espírito Santo não te preparar, tu não se encontra com o noivo, não. E para exemplificar isso, Jesus conta duas parábolas e eu encerro. A parábola das dez virgens, duas igrejas. As duas tem lamparina. As duas tem azeite. As duas estão indo para o mesmo caminho. Encontro do noivo. Só que uma está cheia. Tem azeite e reserva. Não abre mão de ter azeite. Não abre mão de ter intimidade. Não abre mão de estar ali com o joelhinho dobrado. Não abre mão porque a Bíblia diz, se você quiser falar com o teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Ele que está em oculto. Certamente Ele vai te ouvir. Não negocia essas coisas porque sabe o preço que tem isso? Sabe o preço que é a presença de Deus? Sabe o que é o preço? Incomparável, valioso, incomensurável que é o doce Espírito Santo conosco. Ele está te preparando para você se encontrar com o noivo. Ele está dizendo, tu não consegue se você estiver com a lamparina vazia ou não tiver azeite suficiente. Porque dez noivas, dez virgens, perdão, cinco eram prudentes. Por que prudentes? Porque elas estavam com lamparinas, estavam com azeite e não abriam mão de levar azeite suficiente. Até o encontro com o noivo. Até o grito da meia-noite. As outras cinco também estavam com as lamparinas, ou seja, cantavam, tocavam, pregavam, sapateavam no poder, revelavam, revelavam e está cheio de profeta no Pix. Está cheio de profeta do Pix no Instagram. Tu entra lá e eles revelam até teu CPF. Meia dúzia de profetada. Está indo, gente. Está indo em conta do noivo. Está achando que está com a lamparina cheia. Está achando que tem azeite suficiente. Só que quando ouve o grito da meia-noite, percebe, eu estou vazio. É claro, tu só usou a capa. Lembra de Elias Eliseu? Tu não rasgou a capa do homem antigo. Tu não rasgou a capa do mau caráter. Tu não rasgou aquela capa antiga. Tu só botou uma nova capa em cima. Não tem como. E o Senhor, para falar sobre a sua vinda, ele traduz isso citando. Que quando vier o noivo, tu tem que estar preparado. Ser um Espírito Santo, não tem como você estar preparado. A outra parábola, para poder traduzir o momento de sua vinda, é a parábola dos talentos. E a Bíblia diz em Coríntios que o Espírito Santo é aquele que distribui dons à igreja. Talentos aqui é uma referência às atribuições dos crentes, o propósito dos crentes no reino de Deus. Cada um na instrumentalidade do Espírito Santo agindo, tocando, cantando, servindo, lavando, visitando, sendo missionário, por aí vai. São dons distribuídos aos crentes. Isso é papel do Espírito Santo, porque ele distribui dons aos crentes. E Jesus conta a parábola do 14 até o 30 de Mateus 25. Ele diz que a um, o Senhor deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. E depois de um tempo, ele diz, ele volta, o Senhor volta. E quando o Senhor volta, ele encontra aquele que deu cinco, multiplicou. Ele encontra aquele que deu dois, multiplicou. E para aquele que deu um, o necessário, o bastante, o cara enterrou. Lembra do que eu te disse lá no começo da mensagem? Eu estou encerrando com esse princípio. Você decide que nível de vida você quer viver, na margem, onde as águas são mais profundas, onde a pescaria é sobrenatural. O homem que deu, ele deu um talento, o homem pegou, ficou com medo, com medo da personalidade do seu Senhor. Escondeu. Pois o Senhor olha para ele e diz assim, olha, aparta-te de mim. Você não serve para o meu reino. Aquele que ele recebeu cinco talentos e multiplicou, vinde bendito. Aquele que recebeu dois e multiplicou, vinde bendito. O que é isso? O que ele está dizendo? O Senhor te entregou algo muito especial que tem a ver com o papel da igreja em transmitir o poder de Deus nessa terra e tocar as áreas da sociedade que estão dominadas pelas trevas. E a igreja está segurando esse um talento e ali na margem, na segurança, dizendo aqui já está bom, aqui é suficiente. Ele está dizendo, olha só, se você não der fruto, você não serve para o meu reino. Quem pode distribuir os dons para a igreja? O Espírito Santo. Quem prepara a igreja para a volta do mestre, para a volta de Yeshua e será gloriosa? O Espírito Santo. Quem é o selo da promessa? É o Espírito Santo. Quem é o fogo que purifica o ouro? É o Espírito Santo. Quem é o martelo do mestre usando, lapidando você, moldando você? É o Espírito Santo. Por último. Por último. Você precisa deixar o Espírito Santo te quebrar. Te quebrar. Te refazer. Eu gosto de contar muitas histórias. Eu conto essa história e encerro agora. Eu estava pregando em Americana, numa igreja muito grande, muito bonita, de um camarada de Deus assim. Igreja boa. Gente bonita, gente de Deus. Eu saí dali da administração, fui para o hotel descansar, tomar um banho e descansar. De repente, meu telefone toca. Eu ia pregar numa outra igreja à tarde. Isso foi de manhã. Eu ia pregar numa outra igreja à tarde e outra igreja à noite. Uma correria. Aí meu telefone toca. Era um pastor conhecido também, da cidade próxima, ali no interior de São Paulo. Telefone toca. Eu sabia quem era. Eu falei. Fala, fala, mano. Tudo bem? Ô, pastor Rafa. Ora por mim. Por quê? Aí ele começa a chorar do outro lado. Rafa. Eu estou mal. Eu estou quebrado, Rafa. Eu estou quebrado. Por quê, mano? O que aconteceu, cara? Rafa. Meu copastor saiu da igreja hoje. Hoje é domingo, cara. Ele levou metade da igreja. Está me difamando. Rapaz, eu estou envergonhado. Eu quero abandonar o ministério. Eu não deixei o posto de CEO naquela empresa multinacional, Rafael, para passar por isso. Eu estou envergonhado quando ele está falando, chorando ali. Chorando, chorando, chorando. O Espírito Santo me levou a João 12. Ele falando, o Espírito Santo me levou a João 12. Ele chorando, o Espírito Santo disse assim para mim. A mulher na casa de Simão. João 12. Eu vou te explicar. João 12. A Bíblia diz que Simão, o texto da sua versão, talvez esteja o jantar na casa de Simão, o leproso. Isso é impossível, irmão. Porque um leproso, ele vivia em outra cidade. Em outro vilarejo. Porque a lepra era considerada uma doença. Fruto de um pecado, era contagiosa. Um leproso não ficava na mesma casa que os outros familiares. Simão está fazendo o jantar na sua casa porque Jesus curou ele da lepra. Ele está fazendo o jantar para agradecer. João capítulo 12. Só que tem mais um aditivo aí que é maravilhoso. João capítulo 11. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Morto depois de quatro dias. Jesus na beira do túmulo levanta a sua mão e começa a oração com o mesmo princípio que eu te disse. Aba, eu te dou graças. Porque sempre me ouve. Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita. Aquilo mexe com todo mundo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que esteja morto. Aí está todo mundo tão empolgado que Simão que foi curado da lepra decide fazer um jantar. E a irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro e Lázaro estão tão empolgados e felizes que decidem também participar do jantar. Está todo mundo na casa de Simão participando do jantar. As mulheres no entorno porque não tinha lugar na mesa naquele momento. E os servos ali, os escravos servindo, né? Os servos servindo a comida. Eu vou contextualizar aquela Coca-Cola geladinha, né? Aquela estrogonofe, aleluia, maravilha. Aquele pudim de leite condensado caprichadinho que todo homem gosta. Está lá separadinho. João está muito feliz. Oi, eu estou aqui. Simão muito feliz. Lázaro feliz. Não, e de repente vem uma mulher. Olha, o pastor chorando aqui no meu ouvido no telefone e Jesus me falando tudo isso. Eu lembrando a história. Aí vem uma mulher com um jarro de um guento muito precioso, muito caro. Que valia aproximadamente um ano de um trabalho de um soldado romano. Vocês estão comigo? Estão comigo na história aí? Ei, que coisa linda. Olha aqui, ó. A Bíblia diz então que chega uma mulher e ela chega com aquele vaso precioso e ela quebra o vaso. O que ela está dizendo? Eu não quero dar gotas. Eu quero me derramar por completo. Todo aquele que chega diante de Deus. Todo aquele que se depara com a glória que é revelada através do Espírito Santo da verdade. Ele se quebra. Ele não quer derramar gotas. Ele quer se derramar por completo. E a Bíblia diz que a mulher quebra o perfume e começa a derramar nos pés de Jesus. Começa a ungir Jesus. E aquele ambiente é tomado pelo perfume. E o meu amigo falou assim, Rafael, eu vou desistir. E o Senhor coloca a palavra na minha boca. E eu digo pra ele, amigo, quem disse que quebrar é ruim? Quem disse que não é ele que está te quebrando? Prepare-se. Porque quase sempre, quando quebra, ele faz um vaso novo. E uma essência nova é exalada em todos os lugares. Sabe o que Jesus disse pra Maria? Onde for pregado esse evangelho? Vamos falar do que tu fez. Ele não falou pra Pedro. Ele não falou pros discípulos. Não falou pra Lázaro que tinha sido ressuscitado. Ele falou pra mulher que teve coragem de quebrar o vaso. Quem te encoraja a se quebrar diante do Abba, diante do Papai, é o Espírito Santo. Você precisa aceitar ser quebrado por ele. Aceite ser quebrado por ele. Talvez você está dizendo, mas pastor, eu já cheguei aqui quebrado. Perfeito. Você está no lugar certo. Agora você precisa reconhecer que você está quebrado por causa de pecados, decisões, escolhas erradas. Não ouviu a Deus, ouviu mais os homens do que o Espírito Santo que te guia, que te conduz. Ele te entende. Ele intercede por você agora. Bota aí Romanos 8, 26. A gente abriu com esse versículo e encerra com ele. Ele te entende. Se você chegou aqui quebrado. E se você está resistindo até hoje. Ele está dizendo, se hoje ouvir a minha voz. Não endureça o teu coração. Deixa a palavra fazer divisão agora. Deixa a palavra quebrar você. É como um martelo que vai esmiuçando a pedra. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós congemidos que não podem ser proferidos. Espírito, Enche a minha vida Você coloca de pé cantando isso comigo, vai. Espírito 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 É tua chance E ser sincero com ele, vai. Espírito Fala pra ele, vai, vai. Enche-me A igreja que está com a lamparina cheia. E as mãos e diz As minhas mãos Solta a voz aí E em louvor Meu coração Então se derrama, você quebra Diante do teu altar Diante do teu altar Diga as minhas mãos As minhas mãos Se eu quero ver Se eu quero ver E eu vou E em louvor Eu te abençoar Meu coração Meu coração Eu te abençoar Eu te abençoar Diante do teu altar Eu me quebranto Eu me danço Eu me danço Eu me jogo Eu não preciso mais de convite Eu já ouvi a tua voz Esse é o convite do Espírito Santo Da verdade Do Espírito Da revelação Do Espírito de Deus Do fogo de Deus Da nuvem Do rio Do Consolador Talvez meu irmão Essa seja a noite mais decisiva da tua vida Se ele não te quer pra hoje Você não resiste mais Sem ele não dá Sem ele não dá Pega a mão pra cima e diga comigo, vai As minhas mãos Eu quero lhe levantar E eu vou te adorar Prepare-se Ele está vindo, vai Meu coração Eu quero lhe levantar Meu coração Dias 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 Invisível, mas agir E deixamos o Senhor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso serenato Eu sinto que precisamos só de dois minutos Eu quero convidar você que está resistindo há muito tempo O Espírito Santo E sim, o Espírito Santo pode ser resistido Mas ele pode ser apagado, viu? Você está resistindo há muito tempo Eu digo a você como um servo de Cristo Ele está te dando uma chance agora Para você se revestir Revestir é trocar as vestes Colocar outra veste Troca essa veste aí agora Está na hora de você trocar essa veste Tu que estavas de viado Tu que já foi um vaso de honra Hoje é teu vaso de vergonha Tu sabe disso Você que está aqui e ainda não aceitou a Jesus Deixa Ele quebrar você agora Deixa Ele quebrar, irmão Deixa o Espírito Santo te ensinar a ter um coração Ter um coração simples Um coração ensinável Você é um coração ensinável Você é como os israelitas que saíram do Egito Não se curvavam diante de Deus Você que está aqui Que já teve aliança com Deus Hoje não tem mais Você está desviado Não dá mais para se esconder, viu? Não dá mais para se esconder em culto online Não dá mais para se esconder em profeta preferido da internet Não dá mais para se esconder Improfetada de Instagram Não dá mais para se esconder em ouvir louvozinho no carro Isso é você ter lamparina Indo em direção ao noivo Sabendo que ele está vindo Mas você não entra porque está vazio Eu estou falando sério e reto com você aqui Eu sei, o cajado de autoridade é do pastor Ricardo Mas eu estou debaixo dessa autoridade agora nesse púlpito Para te desafiar Você sair do teu lugar E romper com essa vida cristã vazia E se encher do espírito da revelação Do espírito da verdade Eu quero convidar em um minuto Para você vir correndo do teu lugar Você que estava desviado Você que está pensando em suicídio Você que está pensando em tirar a própria vida Você que ainda não aceitou Jesus Um minuto, corre para cá Corre para esse púlpito Corre para esse altar Ele quer te dar mais uma chance agora Vambora 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 Em nome de Jesus Vambora Sai daí Vem, 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 vem Vambora Vambora Em nome de Jesus Vai Toma coragem Vamos Toma coragem Tu teve coragem de tanta coisa na vida Tenha coragem agora Vambora Em nome de Jesus Dica Carabaz Dica Vamos Em nome de Jesus Você está assim porque você deixou de ouvir o Espírito Santo Você está vazio porque você deixou de ouvir o Espírito Santo Só que Ele está falando Ele é o sopro que cria todas as coisas Lá no Gênesis Ele era um ruar Elohim Ele é o sopro do Todo Poderoso que vai criando e trazendo vida à escuridão Você está morrendo porque falta o sopro de Deus Vamos, mais um minuto só, mais um minuto só Não resista não, vamos lá Vamos lá, em nome de Jesus Essas induções de suicídio que você está ouvindo aí todos os dias Vamos, quebra isso agora na autoridade do nome de Jesus Quebra isso, vem cá Deixa Ele te refazer 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 Oh, meu Deus Espírito, Espírito Que desce como fogo Igreja que vai morar na eternidade, clama Vem com mim Oh, meu Deus do céu Espírito, Espírito Vem, 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 vem Que desce como fogo Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Vem com mim Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu E enche-me o fogo Vamos igreja, vamos igreja Diz Espírito Espírito, Espírito Oh, meu Deus do céu Que desce como fogo Você que não falava em outras línguas Fale Você que há muito tempo Não sentia a presença do nosso Espírito Sina Espírito, Espírito Oh, meu Deus do céu Que desce como fogo Vem com mim Vem com mim Vem com a rocha 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 Piso No santo Dos santos Em outro Não sabe viver E onde estiver Cláudia A glória A glória de Deus Enche a sua lamparina, vai, vai Diz aí quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Quem já pisou Não sabe viver E onde estiver Cláudia A glória A glória de Deus